Fiscais da Corregidoria do DETRAN, o Departamento Estadual de Trânsito, suspenderam provisoriamente as atividades desta autoescola no centro de larges. Depois de uma fiscalização durante o dia de ontem, eles constataram diversas irregularidades. A autoescola vai responder processo administrativo. Ontem, o SC Repórter exibiu uma reportagem com reclamações de várias pessoas que contrataram os serviços da autoescola, pagaram para tirar ou renovar a carteira de motorista e ainda não conseguiram obter o documento. O PROCON suspeita de estelionato e estima que mais de 100 consumidores tenham sido lesados.